Está, até hoje, implementado desse jeito. A gente passa para o próximo palestrante, então. Eu vou chamar aqui o Bruno Henrique dos Santos Rebello. Ele é engenheiro de software, com experiência em tecnologia da informação, já há mais de 14 anos, com desenvolvimento de soluções web, desenvolvimento de soluções geospaciais. Desenvolveu e coordenou projetos no governo de Brasília e no governo federal, na Caesb, na FUNAI, no Ministério da Defesa, no Ministério da Justiça, no Conselho Federal de Contabilidade, no SENSE-PAN também. Em 2009, iniciou a sua atuação com projetos complexos de soluções geospaciais na coordenação de geoprocessamento da FUNAI. Atuou como membro da CONCAR também, representando o Ministério da Justiça, no desenvolvimento e gestão de projetos de geoprocessamento e sancionamento remoto como servidor público federal da carreira, sob o cargo de analista de ciência e tecnologia do SENSE-PAN. Ele, hoje, é o responsável pela TI e pelas comunicações na FUNAI. Então, com vocês, Bruno Henrique. Boa tarde, pessoal. Então, a última apresentação, ela é bem alinhada em relação à conclusão com a interoperabilidade entre as instituições. Como manter a interoperabilidade dos dados geospaciais e como formar cases de sucesso. O que nós vamos apresentar? Primeiro, falar um pouco sobre interoperabilidade. Que conceito é esse que nós temos de interoperabilidade? Será que é só uma interoperabilidade técnica? Que outros conceitos sobre interoperabilidade? Que outras faces a interoperabilidade nos dá? Que palavrinha difícil, né? Toda hora tem que repetir. Eu treinei bastante. Brincadeira. Então, vamos falar aqui de alguns termos que já foram repetidos várias vezes. Mas é importante a gente dar um enfoque, talvez até mais didático, em relação a como eu disponibilizo o meu dado geográfico e isso seja um sucesso com outros cases em outras instituições. Então, vou falar do caso da FUNAI e de outras instituições que nós pudemos ter contato. Então, vamos falar da Eping, alguns marcos normativos. Vamos falar da CONCAR, da sua atuação com esse foco, e da INDI, a Institutura Nacional de Dados Espaciais. Vamos falar de três aspectos essenciais para o sucesso da INDI. Vamos falar somente de três principais, embora haja outros aspectos. E esses são a interoperabilidade semântica. Então, vamos falar da EDGV, a estrutura técnica da EDGV. A interoperabilidade sintática, promovida por meio da Eping. E o uso de metadados padronizados. Iniciativas de interoperabilidade com o uso de software livres. Vamos falar aqui de algumas iniciativas não históricas da FUNAI, desde quando ela iniciou esse processo de divulgação dos seus dados espaciais com muito sucesso. Não só para outras instituições, mas para o público. E quais iniciativas e quais softwares foram utilizados de lá para cá. E aí, a conclusão. Bem, falando de interoperabilidade, temos aqui os avanços que foram conquistados no âmbito do governo federal, que foi a instituição de um conjunto integrado de políticas, padrões, acordos, que garantam o compartilhamento, a disseminação e o uso de dados geospaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal. Isso foi um avanço considerável, a própria criação desses marcos normativos. Mas existem algumas questões. Começamos assim por um resultado, que são os avanços. E a questão é, é uma questão que se faz até hoje, como fazer com que a geoinformação chegue com efetividade nos diversos setores do governo? Como garantir efetivamente nesse conjunto de normativas? O colega agora há pouco também falou que a própria DGV, ela é ampla, então você tem que seguir um conjunto de normativas, e ela não é única. Nós vamos ver aqui, então, como fazer com que esse dado de geoinformação chegue com efetividade? Para ajudar na tomada de decisão e benefício da sociedade, dando mais transparência na ação governamental. Situação em um contexto não inoperável, interoperável. Muitas instituições, ainda, distribuem muitas cartas impressas para a atuação das suas unidades, e são cartas topográficas impressas para suas unidades vinculadas, órgãos parceiros. Outros produtos geográficos digitais são fornecidos em uma diversidade de formatos, sem registro dos metadados, na sua página de internet. Muito do que se faz em uma instituição, cheguei a conversar com alguns colegas aqui também, e nós identificamos muito isso, que muito do que se faz em uma instituição é também realizado por outra instituição, que às vezes tem aquela solução, tem aquele software desenvolvido, aquela solução, e muitas vezes nós não temos conhecimento, iniciamos um projeto, iniciamos uma iniciativa, e não há essa comunicação. Então, num contexto não interoperável, isso ocorre. Nós estamos submetidos a isso, a esse retrabalho dentro do âmbito do governo. E o problema? Muitas instituições possuem um conjunto amplo de dados geográficos disponíveis, porém, tais meios não são utilizados pela sociedade em sua plenitude, e muitas vezes não são utilizados também entre os órgãos parceiros que nós trabalhamos em conjunto. O desafio é integrar dados geográficos produzidos por instituições que possuem suas próprias regras de trabalho, com objetivos diferentes e em momentos diferentes. Então, é um desafio bem difícil, você ter que, no âmbito de outra instituição que tem as suas próprias regras, os seus momentos, os seus processos, fazer com que esses dados tenham conexão. Para alcançar efetivamente a interoperabilidade entre os diversos sistemas, devem ser seguidas as normas da CONCAR e do Eping, o Programa de Interoperabilidade do Governo Eletrônico. Vamos falar um pouco disso. O Programa de Interoperabilidade do Governo Eletrônico, o Eping, no caso dos dados relativos à área de geoprocessamento, o Eping define um conjunto de padrões abertos, que devem ser utilizados, baseados principalmente na OGC. Eu vou mostrar aqui um pouco desses padrões, embora já seja do conhecimento de praticamente todos os senhores, mas é bom a gente mostrar esses padrões e depois vamos mostrar o resultado que eles trouxeram nos cases apresentados. No caso, a CONCAR, que é um órgão colegiado, com integrantes da Administração Pública Federal, ela fixa diretrizes e bases da cartografia brasileira e dá providências, como, por exemplo, as normas e padrões da INDI. A INDI, definida aqui pelo decreto, o decreto está errado ali, eu coloquei seis a mais, o colega até fez a brincadeira aqui, o 86666666, é tanto meia que eu até coloquei mais um meia ali. Então, o decreto, a INDI tem algumas características como marco de interoperabilidade no segmento da informação, e ela tem na sua composição mais de 150 colaboradores de diversos órgãos públicos. Agora, voltando ali para o que nós falamos, dos três aspectos essenciais para o sucesso da INDI, seriam a interoperabilidade semântica, que conseguimos por meio da IDGV, a sintática, por meio do Eping, e o uso de metadados padronizados. Bem, coloquei um gráfico aqui para exemplificar melhor, a respeito dessa interoperabilidade semântica. Ela diz respeito à escolha de uma ontologia que possa descrever as classes de objetos geográficos e suas inter-relações. Esta pode ser alcançada por meio do uso de especificações técnicas para a estrutura de dados geospaciais vetoriais, a IDGV. Estabelece padrões de 13 categorias de informação, mais de 240 classes de feições geográficas, e diversos atributos padronizados para cada tipo de feição. Então, deixa eu ver se tem aquele negócio de apontar aqui. Bem, nesse contexto da INDI, e as suas especificações técnicas, nós temos um conjunto aqui de especificações técnicas. Mas aqui, no caso, nós estamos falando da IDGV, que são para dados geovetoriais. Mas nesse conjunto, nós temos os metadados, envolve aqui a E-M-D-G, temos para representação de dados geovetoriais, temos aqui para aquisição de dados geovetoriais, e temos aqui para dados geomatriciais. Então, obviamente que para garantir uma qualidade total da sua interoperabilidade, dos seus dados, tem toda uma normativa, e o objetivo dessa normativa é simplesmente que todos falem a mesma língua na hora de produzir os seus dados, de adquirir os seus dados, e de dar publicidade aos seus dados. Então, nesse caso aqui da interoperabilidade semântica, temos aqui o caso da IDGV, e ali as 13 feições. As 13, desculpa, categorias de informação. No caso da interoperabilidade sintática, falamos aí da E-PING, ela trata das formas como os objetos geográficos vão transitar entre as instituições e das instituições para a sociedade, definindo vários parâmetros, vários padrões de intercâmbio de dados, inclusive para a informação geográfica, como modelo de acesso, meio de acesso, organização, integração, interoperabilidade. Então, eu extraí ali algumas partes dessa norma, para deixar aqui como exemplo. Então, tem aqui os meios de acesso, fala aqui do Shapefile, do GeoTiff, a organização e intercâmbio das informações, todas têm a sua situação, como está na normativa, se está como adotado, recomendado, se está em transição ou estudo dessas recomendações. O último aspecto essencial para o sucesso da INDI é o uso de metadados padronizados, possivelmente falado bastante aqui. E, nesse caso aqui, o objetivo dos metadados é identificar o produtor do dado, a responsabilidade técnica, os créditos, quando foi elaborado, como foi produzido, quais insumos foram aplicados, o controle de qualidade do dado produzido, e facilitar a publicação, a busca e a exploração dos geodados. Então, esse é o último aspecto desses três. E foi colocado aqui esse gráfico para dar essa dimensão mais visual dessa interoperabilidade geol. Lembrando que são minimamente esses três aspectos, havendo outros. Então, são esses atender a IDGV, que é uma interoperabilidade dinâmica, semântica, a interoperabilidade sintática, por meio da Eping, que está no governoeletronico.gov.br, e o uso de metadados, que também tem a sua normativa para o sucesso da INDI. Bem, agora falando sobre as iniciativas de interoperabilidade com o uso de software livres, e um pouco agora trazendo para os cases da FUNAI, no caso, a ideia é o fornecimento de serviços, serviços gel. Então, o que os serviços gel, hoje, da FUNAI, fornecem? Não só para outros órgãos, para o seu público interno, mas também para a sociedade. Hoje, nós temos o nosso banco de dados PostGRI, com o PostGRI, então, um banco de dados geospacial, integrado para todas as áreas, terem a sua produção dos seus dados. E esses serviços gel utilizam um conjunto de softwares, entre eles, o i3gel, utilizamos a Jungle para codificação por meio de Python, utilizamos MapServer, QGIS, GDAO, GeoServer, o GeoNetworking, OpenStreetMap, então, um pool de softwares livres para dar suporte a esses serviços gel. Esse serviço gel, por sua vez, são consumidos por meio de tomadores de decisão, internos da FUNAI, que vão prover o monitoramento e a fiscalização das terras indígenas e outras ações de apoio aos povos indígenas. E eles também são sustentados, alimentados, o serviço gel, por meio do recente CMR, o Centro de Monitoramento Remoto da FUNAI, que iniciou suas atividades esse ano. Através dessa conjuntura, dessa dinâmica aqui, toda a sociedade, o governo, instituições parceiras, organismos internacionais, obtêm essas informações também e podem tomar as suas ações em benefício da sociedade brasileira. pontuando ali algumas iniciativas, nós temos o GeoServer, onde são colocadas todas as informações de terras indígenas oficiais, então, tem todas as feições de terras indígenas oficiais, terras indígenas em estudo, e também no GeoServer. Ali foi dividida uma tomada de decisão interna da coordenação de geoprocessamento, junto com o CMR, de fazer uma divisão no GeoServer para colocar os vetores que são produzidos no GeoServer 01 e os rasters no GeoServer 02. Como é uma iniciativa recente, desde o início, se houve essa preocupação de se dar essa interoperabilidade nos serviços prestados, nos dados gerados. O I3GEL foi uma iniciativa, eu estava conversando aqui com o Edmar Moretti, que ela foi uma iniciativa inovadora na divulgação dos dados, com muito sucesso, dos dados de terras indígenas na FUNAI. Até então, sempre que participávamos de outros eventos, sempre outros órgãos falavam vem cá, quando é que a gente vai ter acesso aos dados da FUNAI, às terras indígenas, queremos ver, queremos ter acesso. E foi graças a uma iniciativa de interoperabilidade, por meio de um software, por meio de uma evolução trazida, graças ao I3GEL, nós colocamos inicialmente as terras indígenas, por meio do I3GEL, e colocamos outras feições, como o juridicionamento, hoje está com palavras difíceis aqui, das coordenações regionais em relação a essas terras indígenas, eu vou mostrar no mapa mais na frente, e também uma correlação, já com os dados do CIPAM, de pistas de pouso e aeroportos que dão acesso a algumas terras indígenas. mas lembro que essa é uma iniciativa, se eu não me engano, é de 2009, 2010, tem bastante tempo, então, está aqui também, e também o GeoNetwork, em relação aos metadados. E recentemente, agora, nesse ano, vou me ater um pouquinho mais nessa iniciativa mais recente, que é o Centro de Monitoramento Remoto da FUNAI. ela envolve aqui mapa interativo, uma mapoteca, um conjunto de ações aqui para o complexo de Belo Monte, que, no caso, atinge um total de 13 terras indígenas, nesse complexo, então, como é feito esse monitoramento aqui, e um monitoramento diário de todas as terras indígenas, o que ocorre nelas em relação ao desmatamento, em relação a ocorrências de incêndio, vamos mostrar um pouco sobre isso. projeto de fornecimento de serviços de áudio digitais proporcionados pelo CMR. Bem, antes, só falar um pouco sobre o desenvolvimento, o CMR, ele foi escrito em um framework de desenvolvimento web, chamado Django, linguagem Python, eles utilizam também a GDAO, para o download das imagens, o download das imagens é automatizado, graças à disponibilização de imagens de satélite em nuvem, no caso, utilizam muito LANDSAT, também, mas utilizam também imagens de radar, RADARSAT, 2, e essa rotina, após isso, são aplicadas rotinas de processamento, que, anteriormente, eram realizadas na mão por colaboradores da FUNAI, utilizando, em sua maioria, QGIS, realizando a composição de RGB, LANDSAT, e também o NDVI, o Change Detection, várias características de PDI, de processamento digital de imagens, que eram, de certa forma, manuais, e foram automatizados. O armazenamento das imagens, as grades vetoriais, e suas informações, ficam guardadas no banco de dados, post-GRIP, post-GIS. Esse sistema, ele diminuiu em mais de 60% do tempo que era destinado para as equipes de fiscalização e monitoramento, desde a preparação e processamento das imagens, até a formação dos mapas temáticos. Todas as etapas rotineiras de PDI, hoje, são automatizadas para que os analistas se concentrem em tempo nas atividades de análise do dado espacial, por meio do portal, cruzando camadas de imagens óticas, de radar, vetores, estatísticas, sobre os álbuns monitorados. Então, essa é a grande conquista, digamos, desse serviço. Bem, pegando ali, aquela primeira solução, ali, o mapa interativo, no mapa interativo, tem um conjunto, aqui, então, de vetores, que são ligados ou desligados, e compõem, então, toda a dinâmica dos mapas temáticos, ali, que se quer ter uma visão. Na segunda aba, só apontando aqui, aqui é a primeira aba dos vetores, a segunda, eu tenho aqui os rastres, onde eu vou fazendo a composição da grade onde eu tenho aquelas imagens de satélite sobre aquela região. No caso aqui, LantSat 8, é o que está disponível para o público. Então, um pouco daquela aba ali, aqui os vetores, que também estão disponíveis lá no GeoServer, 01, e os rastres no GeoServer, 02. Tudo que é mantido lá no GeoServer, tem aqueles padrões da IDGV, então, os padrões de nomenclatura, para que aqueles dados, que se forem extraídos por qualquer uma da instituição possam ser baixados e utilizados todos nós falando a mesma linguagem, produzindo um dado aqui que não vai fugir do padrão do que estiver lá na DSG, por exemplo. Na mapoteca, onde é listado aqui, aqui são os mapas, todos os autores, a data, onde se é possível baixar e ter uma composição para esse mapa pronto, assim, a entrega para operação em campo, para fiscalização, planejamento ou qualquer ação. Para o complexo Belo Monte, onde são usadas muitas imagens de radar e também as feições das terras indígenas que são atingidas ali pelo complexo. Então, tem todo um monitoramento, nesse monitoramento tem aqui a quantidade de corte raso, tem aqui a quantidade de corte seletivo, tem toda uma característica sobre cada terra indígena que está sendo monitorada, as 13, no caso, regiões, o total, e cada passagem desse produto é monitorado o que está acontecendo nela, se foi uma nova infraestrutura que foi construída, se foi uma nova estrada, então tem esse monitoramento preciso. No monitoramento diário, temos aqui as coordenações regionais, que são no âmbito da FUNAI, que nos dão esse apoio nas pontas, e aí temos o monitoramento aqui também das terras indígenas, e a data da imagem, no caso, a sua T0, que não havia nenhum registro, e a partir ali da T1, então, começa a ter os seus registros de desmatamento, e a data da imagem, se foi um corte raso, se foi caso de degradação, e se há ocorrência ali naquela terra indígena de foco de incêndio, alguma coisa nesse sentido, para tomada de decisão. Isso pode ser obtido num contexto geral de todas as terras indígenas, ou daquelas terras indígenas que estão a cargo de uma específica coordenação regional, e as suas coordenações técnicas locais. Bem, feito aquele trabalho, esse é o contexto da capilaridade da FUNAI. Só para esclarecer um pouco o mapa, não ficou muito bom, porque o contorno da linha aqui era cinza, não deu para ter uma boa visibilidade do mapa do Brasil. Mas os pontos pretos aqui são coordenações regionais que a FUNAI tem distribuídos no território nacional, um recorte mais da Amazônia Legal Brasileira, e aqui os números que nós temos para promover toda essa proteção territorial desses territórios indígenas, e outras ações de promoção do desenvolvimento sustentável sobre elas. Então, nesse contexto, o que temos aqui em vermelho são coordenações técnicas locais, muito próximas dos territórios indígenas, dos povos indígenas, para dar esse suporte que eles necessitam, em caso de incêndio, em caso de inundação, em caso de invasão, perigo à própria vida. Então, todo esse suporte é dado para eles, e nós temos condição, através da já informação, de dar esse melhor suporte para as coordenações regionais e para CTLs. A FUNAI conta com a sede em Brasília, um museu do índio no Rio de Janeiro, e são 37 coordenações regionais e 291 coordenações técnicas locais. Então, tem uma boa capilaridade para promover a proteção desse território, que são as terras indígenas, que formam o nosso foco de proteção territorial. Quando olhamos no mapa, o quantitativo de terras indígenas, é que toda a sua conjuntura de limitação, muitos colegas às vezes dizem assim, nossa, mas é muita terra, são 3% do território nacional de terras indígenas. Mas, quando vemos uma outra imagem, nós percebemos que, para a preservação da floresta amazônica, na verdade, é pouco. Toda vez que vemos umas terras indígenas por meio de mapas como esse, nós vemos que a importância de preservação dos territórios indígenas para preservar a floresta amazônica. Então, é normal a gente encontrar terras indígenas com essa grande opressão de desmatamento. Então, em qualquer momento, se vocês tiverem uma curiosidade, abrir o Google Maps, vocês vão ver vários territórios indígenas que ainda sustentam a floresta amazônica. Então, essa é uma importância, de ter essa capilaridade e de ter a geoinformação auxiliando em todas essas ações. Bem, na conclusão, o desafio é integrar a disseminação dos geodados públicos sobre esses três marcos normativos. O perfil MDG, de metadados geospaciais, que atende uma norma internacional, uma norma a 19139, a EDGV, também, que foi tanto falado aqui, e a Eping. Então, esse desafio, ele promove diversos benefícios para cases de sucesso entre instituições. e os resultados são encontrados por meio de serviços cada vez mais eficientes, graças ao compartilhamento entre órgãos públicos, instituições parceiras e com a sociedade. Obrigado, Bruno. aqui tem um caso típico das vantagens do desenvolvimento do software livre. As soluções que a FUNAI está utilizando, como o catálogo geografia, que faz o agendamento para download, catalogação e processamento de imagens de satélite, foi desenvolvido aqui no IBAMA e implementado lá também um simples aproveitamento do código. Então, isso foi pago uma vez aqui pelo IBAMA e eles estão reaproveitando esse código.